E agora vamos direto para Paranaíba para falar de vacinação. Mais de 4.900 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Paranaíba. Os números foram divulgados nesta semana pelo vacinômetro, ferramenta implantada pela Secretaria de Saúde do município para que a população possa acompanhar a evolução da imunização contra o coronavírus. O Alex Santos tem mais detalhes. Mais de 4.970 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Paranaíba. Os dados foram divulgados no começo desta semana no vacinômetro, que é uma ferramenta implantada pela Secretaria de Saúde para que a população possa acompanhar a evolução da imunização contra o coronavírus aqui no município. E no último final de semana, a Secretaria também realizou um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Nesse mutirão, foram imunizados 502 idosos acima de 65 anos. A vacinação aqui em Paranaíba está sendo realizada por meio de agendamento, onde o público-alvo agenda a aplicação da dose no posto de saúde do seu bairro e também aguarda a chegada de novas remessas de vacinas para serem imunizados. Paranaíba está sendo realizada por meio de agendamento,